Sou a Célia Pimenta, gestora de imóveis da Remax Urban e vou lhes apresentar um apartamento do ideal Brooklyn com 138 metros quadrados em andar alto com planta funcional e prática que integra living, sala de jantar, cozinha americana e a varanda, um espaço gourmet agradável com linda vista ideal para se receber, amigos e família, região arborizada e plana, supermercado por perto, pet shops e farmácias, localização, mobilidade e logística ideais pelas estações, campo belo do metrô, linha lilás, monotrilho, linha ouro, terminal de ônibus berrine e muito mais. Vale a pena visitar, é só marcar. E aí